Vou dar aqui a apresentação dos nossos limitados de verão, que já apetece tanto, já me apeteciam verão efetivamente, pronto, já temos aqui. Ok, então vamos aqui começar com os nossos limitados do verão, nós temos sempre produtos especiais nesta altura, especialmente criados também para as necessidades da pele antes de iniciar o verão, portanto para estarmos depois preparadinhos com uma pele bonita, depois temos um bronceado bonito, ok, e uma pele saudável. É isso, e falar do que eu falo sempre, a gente não consegue bons resultados, se não tiver uma boa preparação, sempre, e começamos logo aqui por falar, e como vocês veem logo aqui na segunda linha, limpar intensamente a pele. E é mesmo isso, nós já vimos a falar nisto várias vezes, que nós temos que começar por fazer uma boa limpeza, uma boa exfoliação, uma boa preparação da pele para conseguir também um bom bronzeado. Nós não retiramos aquelas nossas células mortas todas, não fazemos um bronzeado uniforme, não bronzeamos como deve ser, e é isso mesmo que nós vamos fazer, é uma boa preparação da nossa pele para depois recebermos bem também os primeiros raios solares, de forma conveniente, de uma forma tratada e em segurança. É sempre o mote da ILR, tratar, cuidar e fazer um bronzeado sim, mas em segurança. Portanto, é isso que nós queremos, é a máxima segurança da nossa pele e os cuidados têm que vir sempre aliados à segurança da nossa pele. Portanto, esta é uma linha que vem muito nesse sentido, vocês já vão ver, nós temos aqui dois produtos de limpeza, tanto para o rosto como para o corpo, e mais à frente também já vamos falar num outro produto, de outra linha, que também vem no seguimento da limpeza, no fundo, mas aqui vamos começar por fazer uma boa limpeza da nossa pele, que vai ajudar a eliminar aqui as substâncias nocivas, mas ao mesmo tempo vai reforçar a nossa barreira de proteção da nossa pele, portanto, para depois, lá está, temos este bronzeado bonito e uma pele protegida contra as aversões externas, não é? É isto que vamos ter. Vamos dizer aqui um bocadinho mais os nossos produtos. Exatamente. Este produto que vamos começar por falar não é um produto de limpeza, mas sim um gelo, um gelo que eu vou começar aqui por apresentar, não sei se vocês querem ver, vem melhor aí na imagem. Está aqui, está aqui. Aí vocês veem bem na imagem, que acho que se vê melhor ainda do que aqui no computador por causa das luzes. Portanto, dentro das linhas que vocês já estão habituados a ver nestes produtos limitados, vamos ter um produto de hidratação, um produto da linha aloe vera, portanto, um hidratante por excelência, com 50% de aloe vera, mas com uma particularidade muito interessante. Este produto é extremamente fininho, tão fininho que quando toca na nossa pele se transforma numa água, exatamente. O que é que isto quer dizer? Que é extremamente refrescante. É aquele produto confortável, por exemplo, num pós-praia, num pós-sol, em que a pele vem irritada, em que a pele vem muitas das vezes quente, a precisar de ser acalmada. É este o produto por excelência. Se vocês me disserem assim, tenho uma pele muito seca, precisa de muita untuosidade, aquele creme gordo, precisa de sentir muito creme, aquela sensação de muito creme, se calhar não é este, mas se calhar é este. Põem primeiro para lhe dar a hidratação, a frescura, a calmia e depois a seguir podem pôr um creme mais untuoso. Eu posso-lhes até dizer que fiz a experiência, eu tenho uma pele que gosta de conforto, gosta de uma textura mais rica, mas fiz a experiência porque gosto de testar, gosto de testar tudo, antes de poder falar, antes de transmitir, se é bom ou se é mau, temos que experimentar porque acho que é assim que funciona. E eu gostei, claro que não vos vou dizer que senti o maior conforto só com ele, mas acho que gostei muito de fazer a limpeza, aplicá-lo, deixar absorver e depois aplicar o meu nanovolto com a minha záquida de por cima. E já senti um conforto extremo. Este parece um ser humano, é quase um ser humano, exatamente. Uma pele mais oleosa, que não necessita tanta untuosidade, é provável que ele venha a chegar. Num pós-praia, quando vocês estiveram a apanhar muito sol, que a pele está extremamente quente, vai adorar a pele, vai se sentir extremamente confortável. Tem aqui uma particularidade, que vocês já viram aí com certeza, que é o extrato da salicórnia. Toda a gente, ou melhor parte, vocês já ouviram falar nas salicórnias, que se utiliza muito na confeção de pratos, está muito utilizada agora na gastronomia, em substituição do sal. A salicórnia é chamada aqui o nosso sal verde, ou o nosso esparvo do mar, digamos assim, que tem a capacidade de ser um produto que absorve o sal e também que tem uma capacidade hídrica. O que é que isto vai fazer? Vai dar aqui uma grande hidratação à nossa pele, vai ter esta capacidade e também vai ter a capacidade de estimular, fazer a síntese da ureia. A ureia é um que se chama o NMF, é um fator natural da nossa pele, que vai conferir aqui o conforto à nossa pele, porque vai dar a hidratação e ao mesmo tempo a parte humectante e de mais gordura à nossa pele. Vocês já viram muitas vezes naqueles cremes mais ricos, mais gordos, até por exemplo, para os pés, diz lá que contém ureia, é para dar o conforto. É um fator natural da nossa pele e o que vai fazer aqui é estimular esta síntese de um diálogo que é nosso. Portanto, aqui o que vai ser é um apoio aos reservatórios, digamos assim, de hidratação da nossa pele. Portanto, é um produto extremamente hidratante. E depois, eu vou desaplicar aqui, se vocês quiserem ver, ele é extremamente fininho, ele tem esta textura gelosa e quando aplicada, desaparece por completo e fica uma água. Conseguem ver? Desapareceu completamente. É mesmo uma água. É um produto para ser aplicado de manhã e à noite, ou de manhã ou à noite, como preferirem. Vou ver aqui que vai chegar a mim ainda. Se pode usar a máquina Zitecard depois de pôr o creme. Absorvem este primeiro sozinho e depois aplicam a Zitecard com o vosso creme da linha Zitecard. Com o Nano Gold, com o Diamond, com o que vocês elegerem, está bem? Mas este absorvem-no sozinho, está bem? Este não tem aquela vossa tecnologia de libertar na célula, está bem? Estes são os outros que estão desenvolvidos para a Zitecard. Então, para a Zitecard, pode inicialmente fazer a limpeza, depois colocar então este gel e e depois fazer então o tratamento com o eletro, está bem? Muito bem. Vamos aqui. Ao ser, dizem-no. Vê se a seguir vê o que eu quero. Estás apaixonada? Pode. Eu peço com a ordem da trocada. Devemos ter começado por isto que era de limpeza e depois finalizamos com as cobranças. Então, o que é este produto? Areia. É areia. É areia. Exatamente. É areia. Então, mas é uma areia que é uma areia diferente. É uma areia que tem o estado de gardénia e é uma areia que também contém o estado da sol e córnea e tem a argila de caulino, a argila branca. Esta areia, o que é que vai fazer? É uma areia que vai limpar em profundidade a nossa pele, que vai purificar a nossa pele e que também vai, uma vez mais, estimular aqui os reservatórios de hidratação da nossa pele. Qual é a particularidade e o que é que a Ana ficou assim apaixonada? É a forma como aplicamos esta areia. Ela que vai ser feita todos os dias, de manhã e à noite, é como se fosse o vosso produto de limpeza. É a substituição do vosso produto de limpeza. Então, o que faz a airgar? O que pode fazer? Por exemplo, imaginem este produto de manhã e o airgar à noite. Está bem? É um produto diferente. É mesmo uma areia. Vocês vão aplicar. Aqui vamos fazer de uma forma diferente. Eu não tenho aqui uma bacia para lavar as minhas mãos. Mas vocês podem umedecer as vossas mãos e aplicar depois a areia, que é areia mesmo. Mas não sei se vocês daí vão conseguir ver muito bem. Mas é areia. É uma areia dourada. Só queria ver se conseguem ver daí. É uma areia. É um reposito. Para um reposito. Vou mostrar agora assim. É uma areiazinha. Está bem? E eu tenho aqui um vaporizadorzinho de água para vos conseguir mostrar. Só ver se aqui na câmera se consigo um zoom. E quando eu vou aplicar a água, ela vai se transformar. Já está? Já está? Já está a ficar assim. Uma espuma. O que ela faz é uma espuma. Dá para ver. A espuma é um cremoso. É cremosa, sim. E depois que vocês vão aplicar na vossa pele. E fazem uma ligeira saponificação pelo vosso rosto todo. Até que ela quase que desaparece. Quando quase está desaparecida no vosso rosto, retiram com água abundante. Não é? É uma limpeza diferente. Não é? É uma espuma. É uma espuma. É uma espuma. Mas sem ficar limpa. Exatamente. Muito confortável. Não há arrochamento na pele. Exatamente. Isto porquê? Porque lá está. Continua a fazer a estimulação da orelha. Há hidratação. Há conforto. E temos aqui a salicórnia que vos vai dar também a hidratação. Ajuda a clarear as axilas e as brilhas. Com a ação do tempo, pode vir sim a aclarear. Porquê? Porque tem aqui a argila branca. Sim. Tem esta ação de fazer aclarar. No entanto, cuidado com o sol. Com muita proteção. Porque se fizermos este tratamento e depois apanharmos sol, já sabemos o que é que vai acontecer. Mas sim, a argila branca tem esta particularidade de ser aclaradora. Não é um despigmentante, mas pode aclarar a pele. Sim. Está bem? Não, não, não. É muito confortável. É muito confortável. É muito suave. Nem sequer tem aquela ação de esfoliação. Não sentimos grânulos de esfoliação. Apesar de ser areia, não tem a textura dos grãos de areia. Ela desfaz. É uma textura em pó. Está bem? Eu estou a dizer que o próximo da página. Eu também estou a falar. Não estava à espera da forma como o produto se comportava, não é? É completamente diferente. E é para fazermos todos os dias. Não é um produto como se fosse um esfoliante que é para fazermos uma vez ou duas por semana. Não. É um produto para utilizarmos todos os dias. Está bem? Muito bem. Vamos continuar aqui. Quando é dali água morna. Eu gosto sempre de água tépida, mais para o frio. Não gosto muito de águas mornas, pouco quente no rosto. Fico sempre mais para o friozinho. Está bem? Ok. Passamos ao corpo. Exatamente. Portanto, agora também. Eu adoro sempre estes produtos de esfoliação de corpo pela combinação dos sais que tem, do sal marinho. E aqui desta vez, como vocês já viram, toda a linha se baseia no extrato da salicórnia. Com a aloe vera, como não podia deixar de ser, e com a nossa salicórnia. E a linha toda. Também tem este tom escuridado. Sim. Exatamente. Que vai usar a salicórnia. Uma curiosidade. A salicórnia é proveniente das rias. E nós temos bastante na zona da ria da Aveira. Ah, que é tudo bem. Agora vai. Está bem. E estivemos lá há pouco tempo. Portanto, mas é nas zonas das rias. Isto porquê? Porque fica nas zonas... Quando baixa a ria, são este espargo do mar, digamos assim, fica à superfície. E quando apanha sol, há um género de uma cristalização e absorve o sal e fica assim, parece que com uma crocância. E é muito interessante. Eu não sei se já comeste salicórnia, mas quando trincas, há uma salinidade. É muito agradável. E há assim uma de uma crocância. E é por isto. Ela absorve, tem a capacidade de reter a água e o sal. Também tem capacidade de ser menos salgado. Por exemplo, quem tem problemas de hipertensão é menos salgado do que o sal. E tem o mesmo sabor. É muito interessante. Para a nossa pele, tem esta vantagem da retenção hídrica e da hidratação para a nossa pele. Neste caso do esfoliante, é importante também porque estamos a retirar células mortas, mas não está a retirar a água da nossa pele. Que nos faz falta e que nos equilibra esta camada superficial que precisa de não desidratar. Especialmente agora que vem o sol, que vem em mais banhos, para além dos banhos normais que nós fazemos ao longo do dia, tem os banhos de mar também, que acabam sempre por descompensar um bocadinho a nossa pele. Textura. Textura que vocês já vêm a conhecer. Aquela textura de sal, mais espessinho. Especidinho, aquela textura mais espessa, mas uma textura confortável, que quando entra em contacto com a água, se vai desfazendo. O meu conselho, zonas um bocadinho mais espessas, mais keratinizadas, como o velo, os loais, os falcanhares, podem fazer a seco primeiro e depois então umedecer e fazer o resto da esfoliação. Zonas mais sensíveis, como o abdômen, as pernocas, já pode ser com a pele mais umedecida. O aroma é maravilhoso, cheiram todos muito bem. Vamos continuar aqui a partilhar a aposentação. Aqui vem então o conjuntinho, vou só fazer aqui uma breve introdução, que durante o mês de maio estes três produtos vão estar disponíveis em sete, como sabem, em sete é sempre mais económico do que comprar o produto individual, ok? E depois em junho, já abrindo aqui um bocadinho o leque, em junho também vamos ter novamente um sete, neste caso será aqui com estes três produtos, portanto com a areia purificante, o gel facial e aqui um protetor solar, que é sempre importante e que não deve faltar, seja em que a altura do ano for, usar um protetor solar facial. Neste caso aqui, este é inclusivamente a antiedade, portanto é o ideal também para preparar a pele e fazer a prevenção das culpas. Ainda é que é ter aqueles finais de idade antes do tempo, portanto fazer sempre a prevenção. E vamos passar aqui mais à frente ainda, também vamos ter a nível corporal, também no mês de junho, portanto não está agora disponível no mês de maio, em junho, que vamos ter este conjuntinho do gel de tocho, do esfoliante corporal e da lução solar de fator de proteção 30. Portanto isto já aqui para o mês de junho, ok? E agora vamos aqui a outra particularidade, que é um novo produto que nós temos, é um antigo orgulhas, que já temos aqui algumas experiências, inclusive, que vamos testar nas nossas vidas. Eu acho que não tenho todas as fotografias para mostrar, porque falharam comigo que estavam mal tiradas, não é? Portanto, quando tiver boas fotografias eu mostro. Mas, posso dizer, com dois dias de experiência, noto grandes teorias na pele da minha filha, que estava a começar a ficar novamente com uma acne muito chata, e hoje punho um produto, amanhã punho outro, e com pouca consistência, e disse, não, vamos lá começar a fazer direitinho, e sim, estamos a fazer direitinho, e estamos a ver muita diferença. E o fazer direitinho é o quê? Limpar o rosto com micro silver, manhã e à noite, fazer a hidratação com micro silver, e aplicar o nosso novo produto, localizado nas suas borbulhinhas que estão mais complicadas, mais infecciosas, e a dar mais luta. Portanto, tem aqui nesta embalagenzinha, portanto, é mesmo um creme, como disse a Filipe, é mesmo para aplicar em cima da borbulhinha, e começa-se a ver a diferença. Sim, Ana, o que eu notei imediatamente, foi aquela borbulha que estava com uma pústula, que tinha aquele cu infeccioso, no dia seguinte não estava tão infetada, não estava com aquele aspecto de pústula, estava a secar, estava a diminuir, exatamente, tem a cor, a cor de micro silver, exatamente, dos nociões de prata, que vai secar, vocês já vão ver aí na apresentação, vai formar uma película, que seca, minha filha diz, mãe, estou toda cinzenta, mãe, estou toda suja, não faz mal, vais deixar, ela vai secar, ela não te vai sujar, ela é um fado, eu não fico despreocupada, porque seca mesmo, fica com um aspecto um bocadinho de carvão, e vai ajudar realmente a secar, este produto é um produto para aplicar à noite, e vai atuar durante a noite, de manhã vocês fazem a volta da limpeza, e continuam com o tratamento, o que é que este produto vai fazer? Vai fazer realmente uma secagem, porque é normal, quem tem acne, e quem tem acne sempre, sabe que tem sempre, mas também é normal, que, por exemplo, nesta altura do ano, com o aumento da temperatura externa, haja uma maior produção de fetebo, que as nossas glândulas sebáceas, se exacerbem um bocadinho, e que produzam mais gordura, e aí o que é que pode acontecer? Haver uma tamponagem, haver um bloqueio dos nossos poros, e que esta produção de fetebo fica por dentro, e começa a haver então estas pústulas, estas pápulas, e que começa então a haver estes problemas infecciosos. Para além de outros problemas, como os hormonais, como tantos outros, nós sabemos que podem dar origem às acne. Stress, intolerâncias alimentares, que cada vez há mais, a falta de sono, tanta coisa, pronto. Mas, este produto realmente vem combater estas infecções localizadas. Então, nós vamos aplicá-lo, eu penso que tens outro slide a seguir, não? Sim, exatamente. Portanto, a cor, vocês veem aí, é a cor exatamente do produto, como a Ana mostrou, e nós o vamos fazer, é aplicá-lo no rosto, depois de bem limpo, com o nosso gel de limpeza, da linha micro-silver, limpamos bem o rosto à noite, e aplicamos de seguida, uma quantidadezinha, que pode ser uma quantidadezinha generosa, porque o produto vai secar, em cima só da borbolinha, e eu aconselho em cima da borbolinha, para não secar em demasia, outras zonas da pele, está bem? Senão, vocês podem dizer, ah, a pele escamou, porque ele seca realmente a pele, e é isso o pretendido. E no dia a seguir, basta retirar, limpar aquela zona, e fazer o tratamento seguinte, portanto, será a hidratação. O que é que nós vamos evitar, com este produto? Vamos evitar, que hajam marcas, cicatrizes, porque é muito normal, especialmente nos nossos adolescentes, andar a mexer, andar a coçar, às vezes com as mãos menos limpas, com as unhas menos higienizadas, e utilizando um produtozinho destes, à noite, que fica a atuar, de manhã, a borbolinha já diminuiu, já não há a tendência de andar lá a mexer, e está resolvida a situação. A minha filha também está a fazer o teste, ela é muito instagramável, gosta muito fazer publicações no Instagram, então eu disse a ela, olha, vais começar a fazer o tratamento, e vais tirar fotografias todos os dias, e quando ela depois terminar, eu depois vou partilhar convosco, aliás, já partilhei também, sei lá, o ano passado, foi também na altura, até foi no verão, que ela fez também um tratamento com o concentrado, na aloe vera, e aquilo no espaço de uma semana, uma diferença brutal, portanto, a nível até também das borbolinhas, mas ela estava aqui com demasiadas, aqui na... Na terra, esta manhã, sim, era mais miudinha, e foi também por causa do início, do verão, de ir à água do mar, etc., que eu queria ali uma reação, e ela tinha muitas borbolinhas aqui na testa, muito pequeninas, e começou a aplicar o concentrado, e aquilo numa semana passou, foi um espetáculo. A coisa até é a mistura de água salgada e protetor, sim, e sol, e daí uma reação, sim, e às vezes é bom tirarmos esse sal todo, antes de aplicar um protetor solar, e pode ser mesmo com o nosso pré de emergência, por exemplo, enfim. Pronto, vou aplicar aqui na minha neta, e faz muito bem. Se... Sim, ok, só cheguei agora, vai ficar gravado, sim, sim, vai ficar gravado, habitualmente. Ok. Pronto, ah, sim, não, isto é experimentar, realmente, se tem filhos, filhas, adolescentes, é realmente experimentar este produto. Inclusive, é muito bom, porque também há águas tardios, também, eu também costumo, às vezes, sim, às vezes, até nós temos aquela borbolinha mensal, também podemos aplicar, as borbolinhas mensais, às vezes, até uma borbolinha restante, pode acontecer, também podem aplicar, podem aplicar, eu vou realmente secar, não é? Ok, muito bem. Vamos passar, então, primeiro para o crente, eu estou, eu estou, sim, quando cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz, eu me disse, agora este produto, eu estou, bom, agora sim, muito, não sei como é que ele se comporta, na pele masculina, mas na pele feminina, a minha pele, pelo menos, eu adoro, gosto muito, estou, muito fã, já lá de Natal, eu gostei muito, e este agora, eu estou a adorar, primeira sensação, é logo agradável, com a menta e com a lavanda, é muito bom, e as notas que ficam no final, as notas de fundo, posso dizer, que duram um dia inteiro, eu ontem usei um casaco, e hoje de manhã, quando abri o roupaio, para tirar o outro, cheirou-me ao profundo, portanto, ele tem, realmente, um bom poder de fixação. Eu tenho aqui nesta, super, com esta caixinha, também, com o azul marinho, estão muito fáceis, muito fáceis, então, vou ter que arranjar, já mais, antes que eles botem, porque a gente vai ver, o que é que vai acontecer, imitar-nos, o Natal, e mais, e pronto, a embalagem vazia, não há, não há, eu tenho aqui, está aqui, para os, estão a ver, a Filipe é fazer, os outros portugueses, não, já não havia, não é, portanto, eles vão ter que me arranjar, já, fazer estoque, fazer um estoque, destes, não, mas, realmente, é muito bem, é unissex, é para pessoas, é para pessoas, e, isso é, muito, 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 muito bem, aliás, também está aqui, um efeito de fragrância, de longa duração, ok, muito bom, agora, ficamos aqui, então, com os nossos, os nossos solares, todos os anos, geralmente, voltam, e voltam, obviamente, agora, para o verão, já estão no total, também, maio, vão aparecer em junho, julho, agosto, setembro, portanto, por aí fora, porque é sempre importante, fazer uma, fazer proteção da pele, principalmente, nesta altura, deve ser o ano inteiro, mas, principalmente, nesta altura, ter mais cuidado, e mais raios de sol, o fator mais elevado, e a reponham, façam a reposição, não ponham sol, quando chegam à praia, vão pôndo, está bem, façam a vossa reposição, mesmo que não vão à água, reponham, porque nós temos, o papel protegido, o ano inteiro, tapadinha, e, não está bem, porque não queremos, não queremos, apanhar os caldões, portanto, tem aqui também, todo o tratamento, proteção, e depois, sempre finalizar, com o gel refrescante, do after sun, que é maravilhoso também, é muito bom, por isso, que no mesmo a pele, principalmente, quando saímos da praia, e a pele que está quente, 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 este gel é maravilhoso, maravilhoso, deixam-me ver aqui, temos aqui questões, no, no, no estado, no refogadores, vai, Carla, tem que nos, depois, mandar uma mensagem, explicar-nos, o que é que, o que é que se passa, também faço muito, estou a ver meu TikTok, com os produtos, e faz muito bem, é de fazer a divulgação, é sempre importante, ok, acho que está, está tudo, ok, pronto, muito bem, vou só deixar aqui, de partilhar, pronto, esta gravação, depois, vai estar disponível, lá amanhã, no YouTube, e também, assim como a apresentação, esta formação, este PowerPoint, será também partilhado convosco, para vocês fazerem as vossas apresentações, rever aqui alguns conceitos, é sempre importante, e, fazer, portanto, meio que um melhor apoio, para fazerem a venda dos produtos, e a sua divulgação, ok, e espero daqui, uma semana, mais ou menos, voltar aqui, com, com o teste, fiz a minha filha, pronto, ver como é que corre, e ver a tudo, também, se consegues tirar uma fotografia, eu, sim, pronto, não sou a melhor fotógrafa do mundo, confesso, sim, mas é bom ter estes exemplos, e vocês também, se tiverem, os vossos filhos, as vossas filhas, netas, etc, se puderem tirar uma fotografia, no primeiro dia, e depois passar, uns quantos dias, e também enviarem para nós, para nós fazermos também a partilha, quantos mais casos, melhor, acho que, ajuda, em vez de sermos nós, só individualmente, a fazer publicações, se enviarem para nós, os vossos testes, nós conseguimos fazer uma coisa mais, mais melhor, sabe, uma partilha, exatamente, uma partilha de conhecimentos entre todos, e de experiências, é bom, está bom, pronto, e está feito, pronto, aqui está, cumprimos com a nossa meia horinha, muito obrigada a todos, e, e até uma próxima, tá bom, beijinhos, boa noite. Tchau.